Estamos de volta com o Globo Esporte, ó, você que tem reclamado do friozinho dos últimos dias não sabe o que foi disputar a etapa do ultramarcho em Tangará da Serra. Não bastasse a prova, que o nome já diz tudo, né? Ainda teve o frio, amigo. Pelo rio com o apoio do remo. Pois terra, ou melhor, pela lama. E ainda sobre duas rodas, lá estavam os aventureiros do ultramarcho. A gente tá aqui em plena floresta amazônica, já a transição do cerrado pra floresta amazônica, então eles vão passar por trilhas técnicas no meio de uma mata maravilhosa, vão remar aqui no Seputuba, que também é um rio lindo, e depois vão correr pelos estradões aqui de Tangará, que é bem reconhecido pelo mountain bike. Prova multiesportiva de corrida, bike e canoagem, pra não deixar ninguém parado. São três provas. A Endurance é um circuito multiesportivo de 54 quilômetros, a E-PRO é um circuito multiesportivo de 32 e a Trail Run são 12 quilômetros. A chuva chegou, a temperatura caiu mais de 15 graus. Mas nem o frio foi suficiente pra derrubar a vontade deles de completarem o circuito. E sabe qual é o lema da prova? Quanto pior, melhor. Haja fôlego pra aguentar o desafio. O Rodrigo mal chegou de bike e já saiu correndo rumo à canoagem. Seguindo pro remo, mais sete quilômetros aí de remo. Tem fôlego ainda pra enfrentar? Tem, tem sim. Mais de mil atletas que enfrentaram uma maratona, uma experiência em meia natureza que desafia o corpo e a mente. Entre os exemplos de superação, medalha de ouro para o Pedro. Ele é portador de deficiência intelectual, mas nada impediu que ele cumprisse os 12 quilômetros de corrida e chegasse quebrando qualquer preconceito. Muito legal, primeira vez que eu venho aqui, aí eu participei, ano que vem eu vou estar aqui de novo. Gostou tanto que quer mais? Gostei tanto que eu quero mais. Na chegada não importava a colocação, a festa de recepção era pra todos os competidores? Afinal, aguentar este percurso não é pra qualquer um, principalmente naqueles dias frios em que a preguiça costuma dominar a gente. Deu uma chuva ontem, a trilha estava lisa, bastante técnica, e quem souber aproveitar lá saiu com vantagem. O percurso estava maravilhoso, a paisagem linda, a natureza, valeu a pena, primeiro lugar, top demais.